Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que é ginástica de condicionamento físico, quais são os seus objetivos, os tipos de ginástica de condicionamento físico, alguns exercícios de ginástica de condicionamento físico, as principais características da ginástica de condicionamento físico e principalmente como tematizar a ginástica de condicionamento físico na escola, o que a BNCC diz sobre a ginástica de condicionamento físico e no final tem um plano de aula de ginástica de condicionamento físico na escola com avaliação e tudo, vamos lá! Olá amigos e amigas do Dicas Educação Física, um salve para todos e todas, eu sou o professor Márcio Costa e nesse vídeo nós vamos falar tudo sobre ginástica de condicionamento físico na educação física. Então vamos lá pessoal, primeiramente o que é a ginástica de condicionamento físico? A ginástica de condicionamento físico pessoal é toda a prática corporal que busca de forma planejada e organizada, isso é muito importante, a melhoria ou manutenção do condicionamento físico. Além disso, a ginástica de condicionamento físico também pode ter como objetivo a mudança na composição corporal para a saúde ou por objetivos estéticos. Então isso é a ginástica de condicionamento físico. E o que a BNCC pessoal, a Base Nacional Curricular Comum, fala sobre a ginástica de condicionamento? Ela fala que a ginástica de condicionamento físico é uma das práticas corporais de ginástica, obviamente, assim como a ginástica de conscientização corporal e a ginástica geral. Lembrando que a BNCC divide os conteúdos de educação física em seis práticas, que são a ginástica, os esportes, as práticas corporais de aventura, as lutas, as danças e os jogos e brincadeiras. Então a ginástica de condicionamento físico faz parte das práticas corporais de ginástica e ela é conteúdo da educação física escolar. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar sobre isso. E agora quais são os tipos de ginástica de condicionamento físico e qual a relação da ginástica de condicionamento físico com as capacidades físicas, que é muito importante para você entender as ginásticas de condicionamento físico. Então a ginástica de condicionamento físico é todo o exercício de flexibilidade, de resistência, de agilidade, de equilíbrio, de força e de velocidade. Ou seja, ela tem íntima relação com as capacidades físicas. Quando você está fazendo um exercício de flexibilidade, você está fazendo ginástica de condicionamento físico, ok? E quais são os objetivos da ginástica de condicionamento físico? Como nós já falamos no início desse vídeo, é a melhoria do condicionamento físico, a manutenção do condicionamento físico ou a mudança na composição corporal para fins de saúde ou estéticos. E aqui a gente chega, pessoal, numa questão muito importante em relação às características da ginástica de condicionamento físico. Quais são as características? Elas são sistematizadas, são práticas sistematizadas, ou seja, elas possuem uma metodologia que é planejada e organizada para alcançar objetivos. Por exemplo, você está vendo aqui que existe uma aula de ginástica usando pesos que está sendo organizada. Tem um método, tem uma metodologia, ela está organizada e planejada para alcançar um fim aqui que pode ser a melhora do condicionamento físico, pode ser a mudança na composição corporal. E aí você tem um outro exemplo, que seria, por exemplo, uma pessoa que caminha todo dia para ir trabalhar. Nesse sentido, ela não está praticando uma ginástica de condicionamento físico, apesar da caminhada ser um exercício que pode ser considerado uma ginástica de condicionamento físico. Mas, nesse caso, ela não faz a caminhada com o objetivo de melhorar a sua condição física, o seu condicionamento físico. Então, nesse caso, não é considerado ginástica de condicionamento físico. Só quando ela é planejada e pensada com o objetivo de melhorar o condicionamento físico, de manutenção do condicionamento físico ou de melhoria da composição corporal, ok? E a ginástica de condicionamento físico, pessoal, ela tem uma característica muito democrática. Ela pode ser praticada em qualquer lugar, praticamente, em casa, nas ruas, em praças e parques, nas escolas, nas academias, nos clubes, e por pessoas de qualquer idade, desde crianças, adolescentes, jovens e idosos também. Então, tem ginástica para todos os tipos de gosto, de idade, e pode ser praticada em qualquer lugar. Isso é muito legal. E quais são os benefícios da ginástica de condicionamento físico? Basicamente, os benefícios da prática de atividade física, de exercícios físicos, que é a melhoria na frequência cardíaca, melhoria no sistema cardiovascular, fortalecimento dos músculos e ossos, melhoria na composição corporal, diminuição no estresse, pessoal, e diminuição na ansiedade. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito legal. Pratique atividade física. Pratique exercícios físicos. E aqui, agora, alguns exemplos de ginástica de condicionamento físico. A caminhada, como eu falei, uma caminhada que você faz com o objetivo de melhoria do seu condicionamento físico, de manutenção do seu condicionamento físico, ela é considerada, sim, uma ginástica de condicionamento físico. A corrida, o alongamento, a musculação, o pedalar e diversos, diversos, diversos outros exercícios físicos, que você faz com o objetivo de melhorar seu condicionamento físico, manutenção do seu condicionamento físico, ou de melhoria da sua composição corporal. Tudo isso é ginástica de condicionamento físico. E agora, pessoal, vamos falar mais especificamente da ginástica de condicionamento físico na escola. A gente já viu que a ginástica de condicionamento físico faz parte das práticas corporais de ginástica, mas a BNCC também diz que a ginástica de condicionamento físico deve ser tematizada a partir do sexto ano do ensino fundamental e até o terceiro ano do ensino médio. Então, todo o segundo segmento do ensino fundamental e todo o ensino médio, você pode tematizar a ginástica de condicionamento físico. E você vai tematizar como? Nas dimensões conceituais, nas dimensões procedimentais e nas dimensões atitudinais. Vamos lá aprofundar sobre isso. E aqui eu trago para vocês, pessoal, um pequeno plano de aula sobre ginástica de condicionamento físico a partir da minha experiência, de como eu gosto de trabalhar a ginástica de condicionamento físico na escola. Eu dou aula tanto para o ensino fundamental, tanto para o ensino médio. O segundo segmento do ensino fundamental e o ensino médio eu gosto de fazer dessa forma que eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiramente, eu trabalho a dimensão conceitual. Eu chego na primeira aula que eu vou trabalhar a ginástica de condicionamento físico. Por exemplo, se eu for trabalhar a flexibilidade, que é uma capacidade física que deve ser trabalhada na ginástica de condicionamento físico. Eu faço quatro perguntas, eu passo um trabalhinho, na verdade, com quatro perguntas. O que é a flexibilidade? Como desenvolver a flexibilidade? Quais fatores influenciam o desenvolvimento da flexibilidade? Quais são os benefícios do aumento, da melhoria da sua flexibilidade? Esse é o primeiro momento da aula, um momento onde eu passo uma atividade que é mais conceitual. E aí a gente parte para a parte mais prática, parte procedimental. O que eu vou fazer? Eu vou fazer inicialmente um teste de flexibilidade básico. Vou mostrar para vocês que teste é esse que eu passo para os meus alunos. Depois eu passo a fazer exercícios de flexibilidade, diversos exercícios de flexibilidade, que é basicamente alongamentos, séries de alongamentos. Eu tento variar ao máximo em séries de alongamento. Durante essas atividades, a gente vai fazendo discussões conceituais, análises sobre o que está acontecendo na aula, como os alunos estão se sentindo, como eles entendem, como eles percebem as influências na flexibilidade dele, o que atrapalha, o que não atrapalha. Isso enriquece todo o processo pedagógico. E aí, pessoal, no final da aula, eu vou de novo fazer o teste de flexibilidade. O mesmo teste que eu fiz lá no começo da aula. Que teste é esse? Esse teste aqui, que é o teste que está no site do PROESP, que é o Projeto Esporte Brasil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles têm vários testes de capacidades físicas que vocês podem replicar nas aulas de vocês. Então, eu faço esse teste no início da aula, depois eu passo exercícios de flexibilidade, no caso, quando eu estiver trabalhando a ginástica de condicionamento físico voltada para flexibilidade. No final da aula, eu repito o teste, que esses alunos podem perceber a evolução dele durante a aula. E também, eles vão fazer aquele trabalhinho, né? Eu passei lá um trabalhinho lá no início da aula com essas perguntas aqui. Quando eles forem fazer a pesquisa para esse trabalho, eles já vão ter vivenciado a aula de condicionamento físico, de ginástica de condicionamento físico voltada para flexibilidade. Então, eles já vão ter vivenciado, vão fazer esse trabalho já entendendo melhor o que eles estão pesquisando ali. E aí, no final do bimestre, depois eu posso trabalhar a cada aula uma capacidade física diferente, com a mesma característica. Eu faço o teste, eu faço exercícios daquela capacidade física, eu vou trabalhar a ginástica naquela capacidade física. No final, eu repito o teste. E no final ali do bimestre, do período de aulas de ginástica de capacidade física, eu acho que eu vou fazer uma avaliação com prova objetiva. Lógico que eu também vou avaliar os alunos a partir da minha observação, observação da participação deles nas aulas. E também eu vou fazer uma avaliação com prova objetiva. Essa daqui é uma questão que caiu no Enem de 2010, que fala sobre capacidades físicas, mas especificamente sobre a flexibilidade. E eu aproveito essa questão aqui, transformo ela em uma questão de resistência, em uma questão de força, em uma questão de velocidade. Dá para você trabalhar de várias formas, com questões voltadas às dimensões conceituais, voltadas às dimensões atitudinais, voltadas às dimensões procedimentais. Dá para variar bastante. Então essa, pessoal, é a minha dica para vocês sobre ginástica de condicionamento físico na escola e fora da escola também. E torne-se um apoiador do canal Dicas Educação Física de forma simples, rápida e gratuita. Deixando o seu like nesse vídeo, fazendo um comentário aqui embaixo ou se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito. Não custa nada. Ou se você puder tornar um colaborador financeiro do nosso canal, você pode fazer isso clicando no botão valeu aqui embaixo a partir de apenas R$ 2,00. Ou ainda, se tornar um membro assinante, um apoiador assinante do canal Dicas Educação Física, a partir de R$ 14,99 mensais, você terá direito a vários privilégios como selos, fidelidade, emojis personalizados, acesso antecipado aos nossos vídeos, vídeos exclusivos para membros, ter seu nome citado em nossos vídeos, dentre outros benefícios. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre Educação Física e Esporte, e também o nosso canal no Telegram, e também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.